Cara, eu vou falar um bagulho pra vocês A PRF foi buscar nós na frente do avião pousando Não é mentira, não é meme, não é fique Não é fique, não é A gente pousou, o avião travou Sr. Yuri Cabral, Maurício Martins, Luan Souza Comparecer à frente da aeronave Marco lá atrás já rindo pra caralho Rindo pra porra Lá vai eu Eu, Cabrito, Cabrito já aqui, ó Ô fiador, fodeu fiador O que vai acontecer, chão, chão, chão O que a gente fez agora? Aí o Babau Agora pronto, ligaram de novo aqui, mano Ligaram de novo A federal, a PRF não, é PF, foi mal, foi Errei, né, errei, calma, calma PF, PF Polícia Federal Aí, aí Os homens Escoltou nós Pum Dentro da delegacia do aeroporto Primeira coisa, quando eu entrou lá Falei pro cara Caralho, conheço esse lugar ali Ué, você já esteve aqui? Não, pô Que eu assistia vocês primeiros geral Na série aqui de Guarulhos Ele Como assim? Ué Era aqui, pô Mais pra frente ali Vocês peçam as cocaína Tem as celas ali, pá E o cara, oxe Que negócio é esse? Aí já No desenrolo, né Virando amigo dos parceiros Conheço aqui Esse corredor Tal, não sei o que Aí, calma Ele me deu um atu Juro por Deus Ele me deu um atu, cara Me deu um atu Das celas Mostrou Aonde ver Aonde os caras fazem os testes E tal Da PF E aí ele falou pra gente Falou Alguém fez uma denúncia Que vocês estavam com uma arma branca A gente precisa que vocês Fazem um depoimento A gente assistiu todas as últimas lives E a gente rezava Pra toda vez que você tava bebendo uma cachaça Algum de vocês soltasse Que foi vocês Que ligou pra polícia Pois é falsa a denúncia Entendeu? Olha esse bagulho Os caras assistiam nós Desde que a gente viajou Eles andam assistindo Todas as lives Investigando Youtube, Instagram Tudo, 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 tudo Ele sabia de tudo O que aconteceu na viagem Tudo, tudo, tudo Tinha uma pessoa, mano Investigando Real, real Pra vocês entenderem o nível Que o chat passou o limite Eu tô só explicando isso aqui Pra, mano Vocês não fazerem isso Por quê? O cara que ligou Ele fez um crime Que é de seis meses Há dois anos de cadeia Entendeu? Seis meses Há dois anos de cadeia Por ligar E fazer uma denúncia falsa A uma autoridade O foda é que A gente não tava fazendo nada Vocês tiraram o foco da polícia Pra nós Enquanto isso Podiam tá resolvendo Algum BO De outra aeronave Prendendo alguém Por alguma coisa de droga O caralho Então, mano Isso é vacilo Isso é vacilo Quem ligou Ligou Eu acho do número normal Os caras tão atrás Vai dar merda Não tô falando pra vocês Eu não tô mentindo pra vocês Os caras pegou Print do chat Quem falou que foi Tô falando na moral Tipo Nick da Twitch Eles tem uns 20, 30 nick de Twitch Print falando Fui eu Fui um monte de gente falando Eles tão cheio de print Cusão Porque essa parada Foi tipo Travou o aeroporto Vocês me entendem? Tipo A rádio controle Parou O avião não sobe Não sei o que E ele falou Se ficasse mais 20 minutos Parado lá Ia entrar uma outra lei Que é um negócio lá Da ANAC De tráfico aéreo Que teve que interromper Não sei o que Nananã Que aí a prisão Já ia de 3 anos A 7 anos E aí meu amigo O buraco é mais embaixo Porque mexe com ANAC Bagulho de aviação Fora Aí já ia entrar duas coisas Duas coisas O que eu digo pra vocês é O que eu digo pra vocês é Não brinca com essas paradas Tipo O que a gente fez Eu falei pra ele Eu falei Pô Botei um consolo Junto com uma água Dentro da mochila Pra brincar ali no raio X Ele falou Cara Ok Só que Não pode Né Não pode Ter um trote Ou uma pessoa ligando Falando Que vocês tão armado Dentro do voo Tipo Isso aí Ferrou Entendeu Então o que eu quero dizer Pra vocês é Mano Não brinca com essa parada Nós ficou 3, 4 horas Depondo Porque alguém Alguém falou Que a gente tava Com uma arma branca Tá ligado Alguém falou Que a gente tava Tava com Uma arma branca Eles viram Toda a live inteira Viu em tudo Que aconteceu Tá ligado E é isso Chat O que eu O que eu tô dizendo É Os caras Passaram dos limites Se continuar Essa putaria A gente não consegue Mais fazer live Em aeroporto Tá ligado Eu vou ter que Sempre Chegar neles Falar Ó Tô Realmente Eu peguei o número Dos caras Eu falei Quando eu tiver em live Alguma coisa Eu mando pra você Eu peguei o número Delegado Vou avisar Que tô ao vivo Se chegar alguma denúncia Não sei o que Cara Sou eu que tô ao vivo Aqui entrando Pode ser coisa falsa E já pego o cara Entendeu Não é mentira Não é mentira Tive que assinar papel É A gente Mano Foi duas Três horas depondo Juro 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 E no meio do negócio O mal Mal tava grilado Querendo fumar Vocês acreditam Que ele chamou os polícias Pra ir fumar um cigarrinho Ô meu aliado Alguém aí Quer ir fumar Eu quero fumar Eu não tô aguentando Mais de doze horas No aeroporto Foi ele E os caras Fumar o zinho Um cigarro lá fora E os caras Super gente boa Não minto pra vocês Trataram a gente muito bem Viram que a gente Não fez nada da maldade O maior carinho mesmo Da federal Lá do Do aeroporto E é isso Chat O que eu digo é Brincadeira Não tem graça Tem limites Sabe E é isso Foi hoje Hoje Quando a gente chegou Ficou duas Três horas lá Marco nervoso Cabrito Não fala nada Mano Cabrito O cabrito É a pior Pessoa do mundo A gente parado Dentro do negócio Lá Tipo Escrivão escrevendo Delegado parado Tal Mão bagulho sério Antes da gente vir Amigo dos caras Mão parada séria Cabrito Mandando mensagem Pro pai dele Tô na delegacia Mas tá tudo ok Do nada O delegado Pra mim Ô Tem alguém nervoso Esperando vocês Ali fora Não sei o que Avisa que tá tudo de boa Aí o cabrito Tá tudo de boa Só que vai demorar Três horas Pai E o cabrito Explica pro seu pai Que a gente tá depondo Se a gente só vai falar O que aconteceu Não deu nada de errado Aí o pai dele Mas tá tudo certo Não sei o que Tá tudo de boa E ele deve Falar assim Tá tudo de boa Ó fiado Tá tranquilo O chão tá ali Falando com a porixa Tá mostrando aqui A cheira Agora tem o cachorro Cheirando nossa amara O pai dele Deve ter achado Que não é trouxa Da Colômbia Uma cocaína Só pode Porque a gente Tava três horas Lá depondo Cachorro Pra tudo que é lá Cheirando nossas malas Pastão alemão pra lá Pastão alemão pra cá O Marco Tava lá fora E ele viu O pai do cabrito Andando pro lado Nervoso O pai do cabrito Ficou tão nervoso Porque o cabrito Não falava O que tava acontecendo Que o polícia Saiu Buscou o pai do cabrito Levou lá dentro E mostrou Que ele tava sentado Lá Esperando pra depor Aí chegou lá Seu cabral Ele não me explica Não fala nada Não sei o que Aí o cabrito assim Ô fiado Eu falei que ele tá de boa Fiado Tô aqui tranquilo Aqui ó Tá tranquilo ó Uma maltarata Falando com o polícia Chão tá aqui E o seu cabral É porque ele não entende né Não fala as coisas direito Não escuta Sei lá Vai que tá acontecendo Alguma coisa Eu falei não seu cabral Pode ficar tranquilo E o cabrito puto Que o pai dele entrou lá Tá ligado Atrás dele Ele não explica Seu cabral Tava lá Seis da manhã Não foi sair Na nove e meia Dez Tá ligado Nove e meia Dez Dia dos pais ainda Já cheguei Pro seu cabral Falando Toma o Feliz Dia dos Pés Aí seu cabral Seu filho ia sendo preso Por causa da pomba Na mochila dele Caralho E a polícia E a pomba Voltou Do Caribe Eu falei Abre a mochila do cabrito Aí Botou a bichona A bichona No negócio do cabrito Ele trouxe de volta Aí o Wilson zoando Com o polícia Falei Rapaz Essa piroca já viajou Mais que tudo Os caras Os caras Foi de boa com a gente Foi de boa Ele levou pra casa Tava na mochila dele Mano Viajou o mundo Caralho Aquela piroca Já viajou o mundo São Paulo Colômbia Cura sal Ela vai pro Japão Depois Pra Dubai Caralho E tem mais planos aí E tem mais planos Cusão Não A gente podia pegar Sabe o que? Um adesivo De cada lugar que ela foi Cola nela Pô Sério Pega um da Colômbia Todo país Que ela pisar A gente coloca Uma bandeirinha Deixa colado nela Tá ligado E depois a gente leiloa No OLX E doa pra alguma caridade O dinheiro John Você vai no aniversário Da Grace Sexta Pô Não tô sabendo disso não Sabendo não Faz o Insta dela Fotos da Torre Efe E os caralho Caralho Dá pra ter o Insta da piroca Não Fazer o OnlyFans O OnlyFans dela Cusão Caralho A gente sentado com ela No voo Pega os amigos Dormindo com ela Do lado aqui Boa ideia No Insta A gente faz no Insta Pô De graça Cria um aí Cria um nome aí Vê um nome aí Consolo do Cabrito Consolo do Cabrito Consolo Mundial Alguém pensa no nome aí Maneiro Caralho Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Ó